Bom dia Kleber, bom dia ouvintes. Sou o Dr. Fábio Strauss e estou com vocês em mais um programa Melhor com Saúde, onde nos encontramos todas as segundas-feiras para conversar sobre os mais diversos assuntos relacionados à área. Hoje vamos conversar um pouquinho sobre essa questão do isolamento social e a abertura que tem acontecido nos últimos dias dos comércios, fábricas. Eu tenho recebido várias dúvidas, várias perguntas com relação a isso. A principal delas é com relação à máscara. A máscara tem que ser usada tampando tanto boca, queixo e nariz. Certo pessoal? A colocação da máscara, a proteção com ela é muito importante nesse momento. A gente sabe que tem gotículas que a gente não enxerga, que são invisíveis, que saem da nossa boca quando a gente fala e que saem do nosso nariz quando a gente espirra. Então a máscara é muito importante. Tem as máscaras caseiras de pano, que a maioria delas podem ser usadas por até 4 horas e podem ser lavadas. E tem as máscaras mais comuns, que são aquelas de hospital, mais fininhas. Aquelas não podem ser lavadas, o material delas não permite a lavagem. E a cada 2 horas ela tem que ser descartada, ou seja, tem que ser jogada fora. A importância tanto de colocar a máscara, como da forma de retirar. A gente não pode, quando está com a máscara, ficar coçando a máscara, passando a mão nela. E muito menos um dia usar a máscara de um lado e de repente pegar e virar a máscara do outro lado. Certo? Temos que ter esse cuidado. Isso é muito importante. A questão da distância que tem sido orientada e até tem virado lei em alguns municípios, de 1 metro, 1 metro e meio, também é importante. Mesmo usando máscara, tá? Isso é para evitar a questão de aglomeração, que a gente tanto ouve falar. Então, é para diminuir a quantidade de pessoas dentro dos estabelecimentos. Essa questão do álcool gel, que é outra pergunta que eu tenho recebido bastante. O álcool gel é importante, ele elimina a contaminação pelo vírus. Então, se o vírus estiver na tua mão, você passa o álcool gel, você acaba eliminando ele. O ideal sempre é lavar com água e sabão. Mas como a gente sabe que existe essa dificuldade no dia a dia fora de casa, o álcool gel acaba substituindo. Mas sempre quando chegar em casa, lave bem as mãos, tá? A parte da frente e a de trás da mão. Isso é importante. Não só a parte da frente, não só os dedos. Outra questão importante é com relação quando a gente chega em casa. Tem muitas pessoas perguntando da questão das roupas. É importante, sim, a gente ter um lugar adequado para tirar o sapato. A gente sabe que no frio agora, que chegou o nosso frio essa última semana, é mais difícil as pessoas terem um lugar logo na porta de casa para retirar toda a roupa. Quando estava quente era mais fácil. O pessoal chegava, entrava, tirava a roupa, colocava num cesto. E às vezes entrava em casa só com a roupa íntima e um chinelo que ficava esperando na parte de dentro. No inverno, não. Agora no frio é mais complicado com relação a isso. Até porque se a gente ficar com pouca roupa, mesmo dentro de casa, a gente pode se resfriar. E a gente sabe que nesse momento não é uma boa coisa. Então cada um tem que olhar de acordo com a sua realidade. Locais mais frios. Tem que ter um cuidado maior. Mas quem ainda tiver a possibilidade de tirar principalmente as roupas que estão mais em contato com o ar. Por exemplo, a calça ou também o casaco que está em cima junto com o calçado. Logo que entrar em casa, melhor. Mas uma blusa que está por baixo, direto em contato com a pele. E tinha um casaco por cima dela, essa já tem menos chance de ter tido contato com o vírus. Então vamos tentar fazer dentro da medida do possível, também esses cuidados com as roupas e os calçados, mesmo nesses dias frios. A tendência agora é que chegue nosso inverno e vamos ter mais frios. Então pessoal, essas medidas de modo geral são muito importantes. Com relação a luva, tem que cuidar. A luva é importante às vezes para se proteger. Mas a gente já viu várias pessoas com luva, tocando no seu nariz, coçando os olhos com a luva. Aí a luva perde a importância. Se a pessoa encostou em algum lugar contaminado com a luva e coçou seus olhos, não adianta nada ter usado luva. Então tem que ter esse cuidado também. Mas a gente diminuindo, se cuidando, diminuindo a questão dos aglomeramentos, essa parte, a tendência é que logo nossa vida volte toda ao normal, com menos chance de contaminação. As coisas, as empresas, o comércio tem que voltar a funcionar. A gente sabe que isso é muito importante também para a saúde. A questão de trabalho e questão financeira também é importante. Então as coisas tem que normalizar o quanto antes. Mas sim, a gente tem que ainda ter esses cuidados, tá pessoal? Esse é o recado que eu queria deixar para vocês hoje. Qualquer dúvida, me mandem suas perguntas. Pode ser para a rádio, pode ser pelas minhas mídias sociais, Instagram, Facebook, enfim, eu estou à disposição para ajudar. Certo pessoal, eu sou o Dr. Fabio Strauss e volto com vocês na próxima segunda-feira com mais um programa Melhor com Saúde. Um grande abraço a todos.